Viva a bandeira gay do arco-íris! Viva! Eu sou gay, entendeu? Gay! Pai! Olha aqui! Mãe, eu sempre quis isso, mãe! Olha aqui! Eu sempre quis assim, mãe! Olha aqui, mãe! Mãe, olha! Que lindo! Yes! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe, pai, eu te amo. Tchau, tchau. Eu também te amo. Meu filho... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.